Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre excitação. Quem aqui sabe que eu vou falar sobre Auguste Comte, filósofo francês, pai do positivismo e fundador da sociologia. Então assim, ele é uma figura importante e viveu numa época de profundas transformações sociais, ideológicas, econômicas, políticas, tecnológicas, científicas. Então o cara que viveu num momento em que precisou se pensar muito nas questões sociais não à toa, ele é o fundador da sociologia. Muito do pensamento dele, se você for perceber, é um pouco ultrapassado. O positivismo é uma escola bastante polêmica, mas quando eu trago as questões pra vocês, vocês vão focar na mensagem que ela quer passar e como é que eu posso aplicar ela hoje no nosso momento social. Porque é isso que você vai fazer na sua redação, você vai trazer uma questão social, vai levantar uma questão social e quando refletir vai trazer a ideia, o pensamento de um filósofo, sociólogo ou cientista que tem propriedade pra falar sobre isso e refletir em cima, tá bom? Vamos pras citações. Se a nossa reflexão for em cima de liberdade, nós podemos citar A liberdade é o direito de fazer o próprio dever A moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas Se o assunto for progresso, nós podemos falar O progresso não é mais do que o desenvolvimento da ordem O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim O progresso é a lei da história da humanidade e o homem está em constante processo de evolução Algumas outras, não existe sociedade sem governo, assim como governo sem sociedade Saber para prever a fim de poder Tudo relativo, eis o único princípio absoluto Se a gente perceber, ele consegue refletir sobre várias temáticas diferentes Várias questões diferentes Conte, ele se destaca entre os demais Ele é usado como inspiração para muitos outros filósofos e sociólogos Que vieram logo depois, porque ele tem ideias e reflexões diferentes Também pelo aumento social que ele viveu A sociologia para ele era dividida em dois pontos Os estudos das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantém a coesão social Estudo das estatísticas para a compreensão das forças que mantém a coesão social E outro campo, as dinâmicas sociais entre si Para os estudos das causas das mudanças sociais Então, muitas das reflexões que ele fazia estavam relacionadas a isso A política, a economia, as questões sociais E o que prevalecia para ele nos princípios primordiais Para ele era o princípio de ordem Ele era um pouco radical em relação à questão do ensino Para ele, era fundamental que os membros da sociedade aprendessem desde cedo Disciplina, obediência e hierarquia E era papel da escola ensinar isso às pessoas Ele é criador também do termo altruísmo Que significa altruísmo Porque ele achava que era dever da humanidade viver para os outros Para ajudar os outros, para auxiliar os outros Se a gente for pensar de uma maneira geral Essa é uma forma interessante de pensar as coisas Ser egoísta nem sempre é bom É interessante quando a gente fala em evolução Quando a gente fala em desenvolvimento social Acho que ser egoísta é tudo que a gente não pode Então, são questões que a gente precisa repensar Mais uma vez, eu volto a dizer nesses meus vídeos de citação Eu não sou professora de sociologia Eu não sou professora de filosofia Meu objetivo é trazer aqui questões e frases Estruturas que podem agregar conteúdo à redação de vocês Conversem melhor com os professores Caso vocês tenham esses professores na escola Caso não, estude melhor Conte, tem muito conteúdo e livro gratuito dele na internet Estude melhor toda a filosofia Todo esse conceito sociológico que ele tem Um pouco melhor o positivismo Para entender melhor as ideias dele E assim, quando você falar sobre ele na sua redação Conseguir expressar melhor Tudo o que ele pensava em relação a isso Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, dá um like Se inscreve aqui no canal Compartilhe esse vídeo E amanhã tem vídeo novo Quem acompanha esse vídeo daqui Vai saber que amanhã vai ter vídeo sobre educação Discussão de tema Os desafios da educação brasileira no século XXI Sim, vai ser um vídeo longo Cheio de argumentos prós e contras O vídeo promete Até amanhã